Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e sejam bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo no Cruzeiro. Pra quem não viu no primeiro vídeo, a gente começou embarcando essa aventura, descobrimos um pouco mais sobre o navio, também tem tour sobre o nosso quarto aqui no canal. E a gente foi pra Bahamas no primeiro vídeo, mostrei tudo pra vocês sobre esse novo país, essa nova cidade que foi Nassau. E se você ainda não assistiu o vídeo do tour pelo nosso quarto e também o primeiro vlog da viagem, eu vou deixar um card aqui em cima, linkando esses dois vídeos, então não percam. O vídeo de hoje, na verdade, é a segunda parte desse vlog. E aí, vocês estão animados? Vamos lá, vamos começar esse dia? Não poderia começar de outra forma, senão com um café da manhã delicioso, né? Tentamos aqui na mesinha, olha a nossa vista, nossa humilde vista. Eu peguei pão pra fazer misso quente aqui com presunto e queijo, um pão que é feito de banana, que é como se fosse um bolinho de banana, o waffle e esse negócio aqui que eu não sei muito bem o que que é. Eu acho que é um pãozinho com salmão e ovos. O Gabriel pegou um croissant, um pão, bacon, panqueca, donut e manteiga ali no meio, esse potinho aqui é manteiga. Como eu disse pra vocês, tudo que a gente faz nesse cruzeiro é comer e dormir. Eu pelo menos, a gente tomou café da manhã, eu fui deitada e por 20 minutinhos, não me pergunte porquê, eu tô muito, 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 muito sono. E aí agora às 11 horas da manhã vai ter um Harry Potter trivia, que são tipo perguntas e respostas sobre Harry Potter. Na verdade a gente não foi em nenhum desses eventos que tem aqui no cruzeiro e tem vários, vários, vários. E esse vai ser o primeiro que a gente vai. A gente tá no sexto andar, a gente já tá no quinto já. Aqui já, aqui é o cassino, tem um cheiro de cigarro, mas enfim, vamos lá, tô no ar. Pronto pra arrasar? Tô, demais. Vai ganhar vários prêmios pra gente? Não, não vou responder nada. Por que não? Você não conhece Harry Potter? Nunca vi. Nunca nem vi os livros. Que livro? Tem livro? Não é só filme? Tem livro, tem um ou dois. Parece que tem que pegar um negócio ali, ó. O que é isso? Ai, meu Deus. Qual que é? Nossa, o Ceará, ui, que que é isso? Na loja, não foi? No Beco de Goddard. O Gabriel tá arrasando, só que a gente não lembra o nome das coisas em inglês. Então, duas coisas em inglês. Malfeito Feito e o Patrona da Hermione. É uma louca. Cabeça de Javale. Já é o irmão. O mundo dão as cabeças. O que é isso? O que é isso? Eu sou desculpa. O que é isso? O que é isso? Foi muito roubado. A gente respondeu várias, várias, várias perguntas. Ninguém mais sabia as respostas. E o cara falou que ele acertou 18. Tá bom. Ele não respondeu uma. Eu vi ele respondendo algumas só. É, mas tipo... Ele podia muito ter colocado a resposta que o povo falou e fingiu que foi dele. E ninguém nem checa. Ai, que raiva. Massa. Enfim, vamos, vamos. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Que raiva. Vocês não estão acreditando em mim quando eu falo que a gente só come. Vocês não estão acreditando. Já tá na hora do almoço. É meio dia. E aí tem como se fosse uma praça de alimentação gigante aqui. Que a gente pode escolher o que quiser. Aí eu fui ali no lugar que era tipo self-service. Só que não tinha nada que eu queria. Tinha carne. Eu peguei carne. Tinha frango. Eu peguei frango. Já comi. Só que eu estumei. Tipo, não tem arroz. Não tem feijão. Porque é comida americana. Então eu fui ali e peguei o quê? Uma comida americana. Olha isso. Olha esse hambúrguer, gente. E é engraçado que tipo, é só você chegar e pedir. E você pode pedir quantas vezes quiser. E você pode me dar cinco hambúrgueres. Você pode pegar cinco hambúrgueres. E aí, tô aqui comendo de novo, né? Pela milésima vez. Vou mostrar pra vocês o meu sanduíche. Olha, gente. Esse é o sanduíche. Ele é um cheeseburger. E aí tem um lugar de toppings lá que você coloca o que você quiser. Você coloca bacon, coloca molho, coloca o que você quiser. E é muito, muito, muito gostoso. Tô tomando uma limonadazinha que eu peguei ali na máquina. Olha que delícia, gente. Maravilhoso. Lá vem ele. Tem nem vergonha na cara fingindo que é o primeiro prato que come hoje. É o primeiro do dia. Eu comi um sanduíche de carne assada. Não é carne assada muito bem. Eu não sei muito bem. É smoked beef. Enfim. Defumada. Carne defumada. Sei lá. E eu comi um frango, uma coxinha de frango meio pequenininha. E aí, você gosta de comer um hambúrguer. Ah, agora tá comendo hambúrguer. Não tem vergonha, não? Ah, grátis. A gente come e já planeja um monte o que a gente vai comer depois. Tipo, nossa, a gente não pode perder o horário de tal coisa, porque tá o horário do restaurante tal. A gente fez planejamento pra comer o dia inteiro. Que vida. Que vida. De meio-dia às duas. São muitos e muitos e muitos pratos só de chocolate. Eu vou pegar aqui pra experimentar. Tudo isso daqui até o final é só coisa de chocolate. Meu Deus, é muita, muita, muita comida. Olha o que eu peguei. Esse é um mousse de chocolate. Esse é um bolo de chocolate. Esse é um marshmallow rosa. Esse é um bolo de chocolate. E esse é um bolo de chocolate. Muito bom. Olha a sacadinha do nosso quarto. Olha que humilde. Ai, meu Deus. É inacreditável pra mim. Eu não consigo acreditar que eu olho ao redor e eu não vejo terra. Eu não vejo terra. Façam um cruzeiro algum dia da vida de vocês. Vocês vão ficar tipo, o quê? Parece que você não consegue confiar no que seus olhos estão te mostrando. De tão esquisito que é. E de noite não, que fica tudo preto. É surreal. Surreal. Sério. Não percam o vídeo de tour pelo nosso quarto e pelo cruzeiro. Que eu vou mostrar cada partezinha dele. E tudo que tem no nosso quarto também. A nossa sacada. Vou falar quanto que foi que a gente pagou pra estar nesse quarto aqui com sacada. Porque tem vários tipos de quarto. Mas depois eu explico melhor pra vocês. Mas enfim, gente. Que paraíso. Que sonho. Sei lá. Eu nunca, nunca, nunca na minha vida imaginei que eu ia fazer um cruzeiro. Nunca. Nunca nem passou pela minha cabeça. É surreal. Dentro do cruzeiro não tinha internet. Pra ter internet você tem que pagar a mais. Então a gente aproveitou pra tirar esse tempo off. Pra dar uma descansada. Sair de rede social. Até tirar foto a gente não tava tirando. E eu deixei pra fazer tudo no último dia. Então eu quis mostrar pra vocês esse backstage. De como que é as fotos do Instagram. Como que elas funcionam por trás das câmeras. Então acompanhem todo o drama pra tirar uma foto bonita. Encheu aí seu copo de champanhe? Champanhe da torneira. Tô chique. Tá. Tem que ser de lá pra cá ou de cá pra lá? A gente tem que ser de cá pra lá. Vou pegar menos da porta ali. Tá aqui de onde eu tô? Tá. Pra o zoom. O que você tá fazendo aí Isabela? Eu tô me arrumando. Você arrumando pra quê? Pra tirar foto. Ah. Onde tá aquela foto? Eu vou tirar foto no navio do cruzeiro. Tá. Entendi. É porque a gente não tirou foto até hoje que a gente ficou só dormindo e comendo. Entendi. Então. Aí no último dia tem que tirar foto, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Tem que tirar foto. Mas... Onde vão estar essas fotos, Gabriel? Eu acho que vão estar no Instagram, né? No Instagram de quem? Do seu. Do meu? Da Isabela Borges. Qual que é o meu Instagram? Isa Borges H. Ah. Tô aqui passando maquiagem, rolando cabelo. E aí pra tirar foto pra gente se lembrar. E fingir que tipo, a gente acordou assim, perfeito. Obviamente. Logo, eu vou lembrar dessa foto. Nossa, tava tão bonita nessa época. Nem vou lembrar do trabalho todo que deu. Mas enfim, vamos tirar fotos muito bonitas. Uhul. Esse aqui vai ser desmanchado em tipo, dois segundos com o vento do navio. Comaça, hein? Comaça? Comaça. Gostou? Altos cachos. Uhul. Acordei assim. Toda princesinha. A roupa francesa. Muito fome. A gente desceu aqui pra pegar as tags da bagagem. Você pode escolher entre você mesmo levar sua bagagem pra fora. Ou deixar pra eles levarem. E a gente veio aqui pegar os negocinhos pra eles levarem. Porque senão a gente tem que sair muito, muito, muito cedo. E olha o que tá rolando aqui, gente. Um show de violino. Comaça. Uau! A parruf! A parruf! Essa daqui é a comida do delhi, esse daqui é um misto quente e tem tudo que tem batata frita, então a gente pediu batata frita. E o que é o seu, Gabriel? É um buffalo chicken with fries. Ah, o que é buffalo chicken? É um hambúrguer de frango? É um frango búfalo. O que é um frango búfalo? Abre aí, deixa eu ver. Ele é frango frito. Frango frito? Frango frito. Nossa, espero que seja bom. Hummm. Ele botou um molho, jogou um molho em cima assim, mas não sei o que é. Ai, tá dando água na boca, não vou comer. Hoje é o nosso último dia aqui, estamos tomando o café da manhã e agora vai ser a hora da gente desembarcar. E a gente tá aqui tomando café da manhã, agora são 8h35 e a gente não quer ir embora não. É muito triste, gente. Foi muito bom, foi muito legal. Foi uma das melhores viagens que a gente fez. A gente comeu demais, dormiu demais, aproveitou demais. Enfim, então queria ir embora. Eu tô gravando. Vai. Espera aí, volta. Eu consegui. Ai, como é que vai ser a foto? Eu tô acordando, né? Obviamente que é tudo que eu faço. Não, você pode dormir, né? Acordando. Eu posso tirar? Vamos de sair do navio. Agora acabou oficialmente. Foi muito, muito, muito bom. Foi maravilhoso. Obrigado por terem acompanhado essa viagem. Foi uma das melhores viagens que a gente já fez na vida. A gente comeu muito. Eu dormi muito. E foi muito legal, gente. Foi muito legal. Faça um cruzeiro se vocês puderem. Recomenda? Recomendo demais, demais, demais. Se fosse antes eu falaria, não, que cruzeiro o quê? Vai viajar pra outros lugares. Gente, é muito legal. É muito legal. Enfim, é isso. Tchau e até o próximo vídeo.